Sim, é errado, Martin. Vem nas ventas. Verdade. Ih, H. Homem-Polvo. Inútil. Terror. Caiu o soco. Esse branquinho morreu? Morreu. Morreu não. Só ficou negão de novo. Ele ficou negão de novo, né? Tá com a coca na mão. Esse aí nomearam de... Esse aí nomearam de... Capitão Calvície. Capitão Calvície. Ó o Calvície. 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 Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Vai morrer. Pronto pro ato final? Vai pular o tentaco no rabo dele. Ó o cara de cabelo, bicho. Eu tenho... A verdade é que eu tenho cabelo. E você não tem. E eu sou melhor que você. Eu tenho cabelo. Eu fracasso, Otto. E sempre vai ser. O que adianta ter cabelo se não tem vida, né? Ó a minha ganha negão. Me dá um anti-sorto. Otto. Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Assim o Calvície importa. O Calvície quase que morre aqui. O Homem-Aranha não precisa fazer nada. Você tem que enfrentar aquele careca, filho da puta. Não é o que eu quero, não. Eu entrego o antídoto quando o Oswald pagar pelos crimes que prometeu. Ah, é essa parte que eu tenho que ver. Usar a habilidade da roupa. Então ferrou, né? Enfio sem saco nele. Vai, Calvílson. Quer dizer, vai, Boy. Miniboy, 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 miniboy. Vamos lá. Ele tem que perder tudo! Caraca, eita, então chega, vai boi, caraca, o negócio tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho. Eita, calma, que dane, eu vou curar a cidade depois de derrubar o Oscar. Eita, faz o que você quiser. Eita, eu prometo que o Osborn vai ser julgado. Eita, cara, mentira, o Carl Wilson tá foda, hein. Bora, Carl Wilson, vamos lá, mini boi. Opa, não me acerta, ou eu aqui, a Andy Calva é cego, ó. O que a gente fez? Transformou o boi em bisteca. Essa roupa é da hora, né? Mas que decepção. Calvilsen não fez o reparo do óculos. Verdade. Calvilsen tá com... Com coisa. Ah, sabia, cara. O Peter Parker. Ah, porque o jogo tá baixo do nada, né? Você sabia que o gato milho te comia? Tá com coisa. Com coisa? Com coisa. Com coisa? Com coisa. Ah, tá com coisa. Vamos lá. Eita, gasteira. Faz uma porrada. Bate no véio. Se dane as reis contra os idosos. Desce a porrada no véio. Faz uma porrada. Faz uma porrada. Não me acerta. Velho cego. Caraca, velho. Nem parece que tá na dificuldade. Uma das dificuldades mais difíceis do jogo. Você viu? E essa meia luta. De compasso de boi. É? Doideira. Ai, agora acertou. Só porque eu zoei com ele. Eu quero o meu herói. Vamos lá. Agora tem que passar dentro do céu. É tão importante pra mim. Caraca. Velho calvão. Coitado velho. Eu tenho que obter isso. Ô, filho da mãe. A gente ia mudar o mundo. Não vai mais. O velho tá morrendo. Bate pro velho. Bate pro velho. O velho não morre. O velho não cai não. O velho aguenta porrada. É calvo de tanta porrada da vida. Cansado ou não? Só machucado. O boi é capoeira. Rei de meia de lua. De compasso. Ó. Tem taco. Ela vai te briscar, ó. E o que ele faz pra bater uma, né? Otto, para! Eu vou tanta porrada que fico calvo, é... A vida ou te deixa louco ou te deixa calvo. Um dos dois. Eu não poderia concordar mais. Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Não, mentira. Nossa, para de gritar. Morre quieto, meu. Morre quieto. Ficou treta prédico. Entendeu? Treta prédico. Porque ele tretou e não consegue mais andar, entendeu? Tchau. Tchau.